olá pessoal tudo bem com vocês espero muito muito que sim então gente hoje eu vim aqui fazer é uma atualização dos crótons que eu tenho aqui no quintal do tapiri amazônia nós sabemos né que as plantas elas mudam muito de um ano para outro então já faz mais de um ano que eu não faço é vídeo sobre os crótons e hoje eu estou aqui para fazer a atualização e mostrar essas maravilhas da natureza que eu tenho aqui no quintal gente são crótons assim muito lindos tratados com muito amor e eu quero compartilhar com vocês essas maravilhas da natureza gente vamos começar por este aqui que é o black thailandia né black é um cróton assim muito é interessante né bem diferente suas folhas são é redondas eu acho que tem mais de 14 crótons aqui eu acho que uns 15 por aí assim nem contei direito gente mas vamos ver importante a gente ver né essas maravilhas então vejam só a beleza deste cróton ele dá assim eu diria em tufos né vejam só cada tufo que ele tem aqui então é um como o próprio nome diz né black e tem assim esse verde bem escuro interessante também são essas pequenas folhas aqui nas pontas né das folhas maiores é um cróton que não é muito antigo aqui no quintal é novo mas que está se desenvolvendo muito bem gente este aqui é o cróton king vejam só ele está até se preparando para colocar flores os crótons eles colocam flores né bem delicadas a beleza deles não está só nessas folhas que são lindas mas também nas flores gente cróton são plantas que me acompanham desde que eu comecei a cultivar plantas desde criança né que eu cuido de plantas desde criança e eu sempre tinha ali pelo meu quintal né que não era aqui e outros lugares onde já morei eu sempre tinha essas plantas diretamente no chão né cultivada diretamente no chão e eu fui crescendo né e hoje eu tenho quintal e eles continuam comigo vejam só este lindo aqui que também é chamado pelo nome popular de brasileirinho é de folhas largas também um dos crótons muito interessantes que eu tenho aqui no quintal vejam só este lindão aqui gente este aqui sofreu muito com o calor está sofrendo eu fiz o replante daí suas folhas não estarem assim bem lindas né bem bonitas mas ele está se desenvolvendo outro lindo que eu tenho aqui é este cróton que é um cróton que ele tem essa cor é alaranjada ele é verde né com pingos laranjas também é um cróton bem interessante tem o desenvolvimento bem rápido não faz tanto tempo que ele chegou aqui no quintal e vejam só ele já formou assim uma torceira né uma pequena torceira interessante dos crótons gente que eu gosto muito e quem cultiva percebe isso é essa variação que eles apresentam né cada folha diferente da outra essa estampa que variam muito de acordo com o local onde é cultivado com sol com tipo de sombra né os crótons na verdade eles são plantas assim de meia sombra eles são se desenvolvem melhores em meia sombra vejam este aqui o petra eu até fiz aqui podeia que a sua guia e já brotaram vários galinhos né ou seja a partir de agora agora ele vai assim formar é mais fica assim mais galhado né mas com tipo uma torceira um dos crótons lindos que eu acho também né o cróton petra chegou bem pequeno hoje ele é uma pequena torceira é vejam só aqui ó fazer desde cima até mais embaixo olha já tem galhos aqui ó já formou ou seja está assim uma arvorezinha também um cróton muito lindo gente este aqui é o cróton bel também é um cróton que eu acho lindo ele tem essa coloração verde misturado com rosa pink que vai para o vermelho e vejam só também essas folhas né pequenas folhas que eu chamo na ponta das outras folhas maiores também bem interessante daí pra dá pra ver né como essas plantas elas mudam muito né vejam só aqui ó todas as folhinhas todas as folhas grandes né com essas pequenas folhas em suas pontas vou até afastar um pouquinho aqui gente porque esse cróton bel é um dos mais interessantes que eu tenho aqui no quintal sem que eu acho muito lindo né colorido e eu tenho também o cróton bel gente na versão toda verde também muito lindo vejam aqui ó que é a mesma da mesma forma que o colorido gente ele apresenta as folhas grandes com essas pequenas folhinhas em suas pontas vejam só esta ponta aqui ó cheia de folhas maiores com as folhas menores então assim bem interessante um todo verde vai estar um pouquinho mais e um todo vermelho vejam só natureza perfeita né nos dá uma variação assim muito grande de plantas gente aproveitando para pedir a todos né quem está chegando não esquecer de deixar o seu like compartilhar com os amigos quem não é inscrito que se inscreva e eu só tenho muito muito agradecer a todos pelo crescimento do canal gente este aqui ficou assim um cróton monstro né vejam só está bem alto gente faz tempo que eu tenho um pouquinho aqui vou baixar um pouquinho aqui vou baixar um pouquinho que é para vocês verem o tronco dele cheio de plantinhas pelo lado né que eu coloquei tá então esse aqui é o cróton eu acho que é zimbábue gente se não for depois eu corrijo tá é black vejam só também é um cróton que ficou uma pequena árvore está bem grandão ficou uma pequena árvore na cor black também grandão gente quando eu comprei era bem pequeno né e hoje ele está assim bem grandão que uma das coisas interessantes dos crótons que eles podem chegar assim até dois metros né então para quem quer uma árvore maior como este aqui ó tem uma árvore bem grande no quintal né e para quem quer assim conservar eles em tamanhos menores também é só ir fazendo a poda e este aqui que é o pé de galinha né todo pintadinho né existem vários crótons nesta versão aqui ó cróton pé de galinha vejam só também suas folhas verdes todas pintadinhas também já está se transformando numa pequena árvore ó mas está o tronco dele com essas folhas verdes assim bem pintadinhos mostrar aqui mais um pouquinho para vocês terem noção né do cróton pé de galinha e eu tenho o cróton pé de galinha pé de pato também tá gente olha só aqui já está até dando florzinha né eu tenho também ele outro pé de pato aqui né eu não sei diferenciar bem não gente tá entre pé de galinha e pé de pato eu sei que são chamados assim esses crótons mas de qualquer forma são nomes populares né que a gente chama então quem quiser chamar pé de galinha chama quem quiser chamar pé de pato chama né este aqui também um dos crótons lindos que eu tenho gente chega um momento de acordo com a intensidade da luz né que ele recebe este cróton fica muito bonito gente ele fica todo colorido aqui ele está mais para uma cor assim black né com algumas linhas algumas pintas vermelhas mas ele fica também todo colorido um dos crótons muito antigos que eu tenho aqui no quintal é um dos primeiros né desde que eu cheguei aqui no quintal do tapiri ele já veio comigo então vamos continuar aqui gente vamos ver que tem muito mais crótons que eu ainda não mostrei aqui aqui tem umas flores né lindinhas que são as maravilhas do quintal mostrar um pouquinho ali a paisagem atrás como está hoje né clima muito seco muita poeira no quintal infelizmente estamos vivendo um verão muito rígido não só na amazônia mas em todo o brasil a gente este aqui é o picasso eu tenho outros vídeos aí onde eu tenho um picasso grandão mas infelizmente ele faleceu aquele grandão aí eu consegui adquirir este que ainda está pequeno e vamos acompanhando o crescimento dele tá também um cróton lindo bem diferente né essas folhas fininhas parece assim uma vassoura esse cróton eu comprei bem pequenininho gente porque eu estava triste né que eu perdi o grandão aí eu adquiri esta este bem pequeno agora ele já até cresceu vocês estão vendo ele assim pequeno mas ele esteve bem menor e vamos lá vamos ver eu acredito que ele vai crescer porque ele já cresceu na verdade então acredito que ele vai se desenvolver muito ainda porque depois que ele chegou aqui ele só fez crescer e este aqui é o parafuso né cróton parafuso de folhas amarelas também lindo tá um cróton muito interessante muito ornamental de citernos quintais vejam só a beleza de suas folhas né todo ornamental ele é verde e amarelo vamos ver aqui que ainda tenho muito mais para mostrar para vocês a gente este aqui é o cróton tamara ou cróton variegata também como é chamado justamente variegata devido a coloração de suas folhas vou afastar um pouquinho mais este aqui para vocês verem melhor ele é um cróton lindo também bem diferente dos outros crótons porque os outros crótons na verdade a maioria né eles têm essa coloração verde black vermelho rosa ou até mesmo todo verde como bel este aqui não ele é variegata verde e branco vejam só uma pequena torceira que eu já tenho aqui ele se desenvolve muito bem fica também bem alto muito ornamental também era um dos meus sonhos hoje eu tenho este cróton aqui e agradeço muito a mãe natureza né por ter me dado oportunidade de tê-lo aqui no quintal aqui gente eu tenho este lindo outro pé de pato né falava ali na frente sobre os pés de pato pé de galinha vejam só está uma torceira também uma pequena árvore vou pegar aqui vou subir mais com a câmera para vocês verem o tamanho deste cróton que olha termina aqui onde eu já fiz aqui a poda tá e ele já está com várias brotações três ou três brotações bem grande e ele é assim mesmo as folhas quando nascem tem este tom mais amarelo e depois elas vão ficando todas coloridas a gente vejam só esta coloração deste cróton também um dos mais lindos que eu tenho aqui até porque ele é um dos primeiros crótons também que eu tive junto com o outro que eu já mostrei antes e vejam só cada folha uma estampa outra coisa a gente os prótons são plantas muito fáceis de serem cultivados aqui no quintal eu gosto muito de falar eu não gosto muito de passar receitinha gente eu falo de acordo com minha experiência então aqui no quintal eu uso terra de quintal carvão triturado um pouco de esterco de boi e é isso que eu uso também posso coloca às vezes folhinhas secas e eles se desenvolvem que vão embora é claro que tem aqui uma ali que eu posso até perder enfrentar alguma dificuldade mas a maioria se desenvolve muito bem gente essas maravilhas da natureza né então eu vou fazer agora aqui uma passagem panorâmica para a gente ver todos né e é isso gente fiquem com esta linda imagem aqui do quintal do tapiri amazônia e até o próximo vídeo eu vou fazer agora 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 eu